Quanto você sabe sobre crocodilos, Bob? Eu sempre tentei matê-los a uma boa distância. São umas gracinhas, não são? Lindos. Eu suponho que essas bolsinhas sejam órfãs. Ah, não. Eles têm seus papais e mamães também. Na verdade, há milhares deles. Esta é a hora que eu mais gosto. Hora da comida. Acho que são o destaque do passeio. Algumas dessas bolsinhas viviam até 200 anos. Agora, olha aquele lá. É um alligator. A gente pode ver pelo nariz da segunda. Ah, lá está o velho Albert. Ele é um crocodilo. Eu me descudei com ele há algum tempo e ele levou parte da minha mão e braço. Muito bem, Albert. Eles comem qualquer coisa. Até um ou outro. Mas às vezes eles podem ficar um ano sem comer nada. Eu já imaginava isso. Existem duas maneiras de se não utilizar um crocodilo, sabia? Bom, espero que não se importe de dividir comigo essa informação. Um jeito é pegar um lápis e enfiar-o no orifício que fica atrás dos seus olhos. E o outro? O outro é duas vezes mais simples. É só pôr sua mão na boca do bicho e arrancar os dentes fora. E o outro é pior. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.